Fala galera, Marcosoft na área trazendo pra vocês, manos, o tão esperado jogo da semana que é o Forza Motorsport 7 Manos, já era pra eu ter postado ele pra vocês, mas eu tive tanto problema com a minha internet aqui esses últimos dois dias Que por isso que eu não consegui postar no mesmo dia que a demos saiu, mano Mas aqui estamos, né, e pelo que eu tô vendo, já tô vendo aqui um 911 GT2 E tô vendo também um Mercedes-Benz Chave também Tô vendo também aqui um Skyline, se eu não me engano, é um GTR, né, tem gente que chama de Skyline R35 Tem gente que fala que é GTR, mas o bicho tá aí, mano, tá bacana, é um nismo, né, lindo e maravilhoso E, manos, hoje eu tô pensando aqui como o Estereão também já postou o Porsche, né, e eu acho que ele também já postou o Skyline Eu vou tá postando aqui, mano, o busão, o busão não, que busão, mano, busão Eu tava postando aqui o caminhãozão lindo e maravilhoso E, manos, eu queria ter chegado antes pra começar a postar coisas novas pra vocês Mas, infelizmente, eu não consegui chegar nessa, né Então eu vou dar um rolê de caminhãozão aqui Eu espero que vocês gostem O Eurotruc veio por Forza agora, né, tiozão? E eu vou, e eu tô jogando no Xbox, ó, no Xbox não, desculpa Estou jogando no PC, rapaziada E como eu estou jogando no PC, eu vou jogar com o volante G27 aqui Vamos colocar aqui um piloto chavoso, vamos colocar um piloto macho, né, mano Que aqui é macho até um debaixo do outro, mentira Tô zoando, tá? Não levem a sério essas coisas Mas vambora Eu achei esse aqui bonitinho, mano Eu achei esse aqui bonitinho, eu vou levar com ele É, ô gente, as assistências eu deixei É, eu só não deixei as duas últimas desligadas Coloquei dano cosmético Não coloquei pra retroceder, mas eu acho que eu vou precisar Porque eu tô jogando Forza tem muito tempo Forza Horizon 3 E a gente fica destreinado quando a gente pega simulador, tá ligado? Mas vamos lá A dificuldade do drive atar, galera, eu vou colocar no médio, né Porque os meninos aí fizeram já o nível difícil pra ver como é que tá Uns já fizeram nível fácil que eu também vi Eu vou tá fazendo nível médio pra gente ver se tá muito difícil Ou se tá muito fácil, ou se tá mediano, ou se não tá, beleza? Vamos deixar do jeito que tá Já estourou o dedo no like, mano Porque já tá começando, mano Já tá começando Nós estamos aqui no Mugelo Autódromo, né E tamo aqui com o caminhãozão louco E vamos ver, né, mano Se a gente vai se dar bem Vou ligar aqui o nosso volanteira E vamos com tudo aí nesse aerotruque louco, chavoso, né, mano Vambora Vamos dar aquela ligada Já o bicho já tá ligado, já tá funcionando E nós até é de quinta Uai, mano Vocês não andam, não, tio? Ixi, os caras não andam, não Já vou dar aquela passada, né, mano Na lateral aqui Porque nós é bispiruleta, né, tiozão? Vambora E o cara pegou ali Olha que doideira, mano Eu tô vendo ali embaixo, ó Que tem um, tipo, um retrovisor digital Tá vendo, galera? Tem um retrovisor digital ali Onde você pode dar um rolê Mó chave Eita, mano O cara tá batendo em nós aí, ó O cara tá batendo em nós Tá agressivo Tá agressivo Pode ficar agressivo não, tiozão Ó, o cara tá batendo, mano Vamos dar uma esticada Será que a gente consegue chegar em primeiro, mano? São duas voltas Eu gostei muito, mano Da dirigibilidade Dos, dos, dos caminhões aqui Eu, eu só tô achando que tão dando pouco Eu acho que esses caminhões podia tá Tá dando uma acelerada mais nervosa Eu não sei se é porque Eu tô nos, dos retardatários aqui Eu vou tentar dar uma passada neles Ó o cara, mano Me jogando eu pra grade, velho O cara jogando eu na tora, mano O cara tá batendo em mim ali no retrovisor Dá uma olhada no retrovisor ali embaixo E eu tô, eu converso com vocês E cabo Perdendo a linha do raciocínio aqui Será que tem nitro? Tem turbo? Não é nitro, não é nitro Foda-se de não, tiozão Vai, meu filho Acelera essa carroça aí Nossa, se tivesse com penalidade aqui, tiozão Já tinha tomado umas vinte, tá? Ó o cara, querendo me rodar de novo, ó Vambora, mano Vamos tentar pegar o primeiro, galera Vamos tentar pegar o primeiro nessa aqui Eita, nóis O bicho anda, ó 130 E eu errei até marcha aqui agora Vou abrir um pouco mais aqui Que eu acho que dá conta Ah, e só porque eu falei que dá conta Eu comi uma grama aqui agora Já fiz volta suja, mano Já fiz volta suja Bom, vambora Vambora, vamos dar aquela acelerada O freio, mano, dos caminhões aqui Responde muito bem, mano Muito Vou pegar e jogar por dentro Jogar por dentro Vambora Eu esqueço, mano Que caminhão é só pra cunho, tiozão Não tem esse negócio de oito, não Ó, já joguei uma sexta Tamo em sexta Tamo em sexta colocado, mano Vamos ver se a gente consegue Vou jogar uma sétima Simbora, Caju O cara ia bater ele em mim, mano Eu vou arriscar aqui Eu tentei, só que ele fez a curva bem fechadinha Vambora, mano Vambora Acelera isso aí, tiozão Já passamos mais um, mano E o cara vem pra bater na gente, velho Isso que eu fico bolado O cara não sabe O cara vem pra esmagar a gente, né O cara tá batendo em mim até agora, mano Ele tá do meu lado aqui, tiozão Agora sim Aí o cara Olha lá, mano Os caras Eles não tão nem aí, mano Se você vai passar ele ou você não vai Eu sei que arruma um jeito, tiozão Vambora Tamo em quarta posição, mano Velho Tá gostoso demais Mas com o caminhão tá muito gostoso de brincar, mano Eu não sei como o restante dos outros Porque eu ainda não Eu ainda não joguei com os outros, tá ligado Eu dei uma brincada com o Porsche aqui Mas Nossa, mano O de caminhão tá muito mais Mas muito mais simples de jogar, tá ligado E o cara bateu ali Daquele modelo ali, mano Vambora Bora Bora, tiozão Ó, velho O média Não tá muito bom, galera Eu percebo aqui Que o média tá Eles podiam tá andando mais Só que eles não tão andando Parece que é Uma pista de apresentação, tá ligado Ó O pouco que eu andar aqui, ó O pouco que eu andar aqui Vocês vão perceber Que eu vou tomar Uma Uma distância enorme deles, ó Até que não Porque já tá chegando na linha de largada Tá ligado Tá ligado Na linha de chegada, quer dizer Mas olha pra você ver A diferença é que eu já tomei deles Tá vendo Eu acho que o difícil, mano Vai tá melhor aqui Do que eu faço Num tal essas coisas Tá vendo A gente passou em primeira Ainda a gente fez uma volta suja Mas tá muito bonito o jogo Tá com visual muito bacana Eu espero que esse jogo, mano Ultrapasse as minhas ideias De jogabilidade Tá muito gostoso O de truck, né O de caminhões aqui Tá bem gostoso de jogar Eu quero ver com Skyline Com 911, mano Se vocês querem ver também Eu vou deixar uma meta aqui pra vocês De 500 likes, mano Bate 500 likes aí pra gente Que amanhã eu começo a apostar com Skyline Com Porsche Pra mim ter a minha noção de jogo E saber o que a gente pode fazer Forza Motorsport, mano Ó É... Domine diversos carros É... Colecione centenas de trajes diferentes Ó, mano Velho Eu acho que isso aqui É uma boa demais Eu acho que o Forza apostou muito aqui Nesse jogo Mais de 700 carros, mano Fora a coleção de Porsche Ferraris e Lamborghini É muito chão E, mano Aí manda a gente comprar Na cara dura Tá ligado Sem mais delongas E é isso mesmo Olha lá Standard Edition Deluxe Edition Ultimate Edition Entendeu? Então vamos lá, mano Vamos ver o que é que dá pra fazer O que é que vocês acharam do Forza Eu digerigi um pouco mal Mas eu acho que compensou no final Beleza? Vou ficando por aqui Um abraço pra vocês Não se esqueçam de se inscrever no canal E deixar o likezão Um abraço Falou Tchau 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 Tchau